O maloqueiro chegou pra ficar E do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar Veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a lunda boa, deixa o sol te levar Vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorada Joga na cara de quem odeia Esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver O maloqueiro chegou pra ficar E do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar Veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a lunda boa, deixa o sol te levar Vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorada Joga na cara de quem odeia Esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver É o WG Splash Funk, tá bom? Tchau 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 Tchau